Vai começar a bacharia, né? Vai começar. Vocês vieram por causa da bacharia, né, caralho? Tem mais alguém do Nordeste ou só tem eu? Alguém do Nordeste? Por que que nós grita? Nossa, quer ver? Nordeste? O resto do mundo não grita. Só nós, né? Você vai se andar onde? Paraíba? É, caralho, paraíba. Eu sempre moro aqui em São Paulo? Eu sei que você mora aqui. Não, ele veio da Paraíba só me ver. Moro aqui? Faz tempo? 35 anos, caralho. Mas você volta para lá de vez em quando, não? Não? Não, gente. A pessoa sai de lá e esquece as raízes, né? Eu faço questão de duas vezes por ano. Todo ano eu vou, duas vezes por ano. Porque eu gosto, não, para dar risada. É o lugar mais divertido do mundo. Não é a capital, não. É o sertão. Vai para o sertão para tu ver. É muito engraçado. Minha mãe, uma pessoa maravilhosa, minha mãe. E minha mãe, é muito legal que eu estou indo para lá. E minha mãe é assim. Vou contar para vocês. A gente passou muita fome quando era criança. Muita necessidade. E minha mãe acha que nós passamos até hoje. Só que não precisa mais. Ela me cobra o almoço. Não diretamente. Só para vocês entenderem. Eu ligo e falo. Mãe, estou chegando à noite aí. Ela fala. Você quer comer o quê? E ela cria umas galinhas caipiras em casa. Ela fala. Mãe, mata uma galinha para nós aí. Faz um cuscuz. Ela fala. Tá bom, meu filho. Juro. Chego. Sento. A mãe serve o frango. O frango caipira. Dô comendo o frango. E ela começa. O pobre do Nordeste, ele começa alisando as coisas. Minha mãe começa bem assim. Na cadeira. Buxinho quebrado. Aquele cabelinho amarrado para trás. Que ela faz aqui. Que ela sai a longa. A Marina Silva, minha mãe. A Marina Silva. Ela já teve malária quatro vezes também. Ela já teve malária. Aí minha mãe fica bem assim na mesa. Tá tão maguinho, meu filho. E foi morar no sul. Tá tão maguinho. É, é. Ela começa a aclamar. As coisas aqui é tão difíceis. Aqui no sertão. As coisas tão difíceis. É, é. As coisas aqui é difícil. E eu comendo o frango. Ela fala. Tá bom o frango. Aí eu falo. Tá. Ela fala. É, é. Você veja como as coisas aqui é difícil. Eu tinha cinco frangos. Tu vê. Eu matei um. Fiquei só com quatro. É, é. As coisas aqui é tão difícil. E fica. No outro dia ela esquenta o frango. Aí eu tô almoçando. Ela fala. Tá bom o frango? Eu falo. Tá, mãe. É, é. As coisas aqui é tão difícil. Eu tinha cinco frangos. Tu vê. Eu matei um. Fiquei só com quatro. Mas tu queria, né? Ela ficou me cobrando dois dias. Fiquei puto. Fui na feira. Lá tem aquelas feiras livres. Comprei uma caixa com cinco frangos. Grandes. Gordos frangos. Grandes. Cheguei em casa e joguei no meio da casa os frangos. Tá aí, ó. Véia do caralho. Mais cinco frangos. Ela falou. É, é. Você veja como as coisas aqui é difícil. Era para eu ter dez. Só tenho nove agora. E continua. Porque minha mãe é o único tipo de pessoa que ela discute com outro pobre para provar que ela é mais pobre. Entendeu? Já viu? Já viu briga de quem tem doença? Ah, eu sou mais doente. Já viu essa briga? Lá é o contrário. Ela é pobre para provar que ela é mais pobre. Presta atenção. Nós fomos para casa. da casa do meu tio. Por parte de pai. Estou lá na casa do meu tio. Meu tio. Cheguei na casa do meu tio. A mesma conversa. Ele falou. É, é. Está no sul. Está um maguinho. Matei um frango para a tua. Falei. Caralho. Frango de novo, hein? Aí me cobrau o frango, esse filho da puta. Aí sentou eu, minha mãe. Dezoito meninos. Menino para caralho, mano. Botou o frango na mesa. Comecei a comer o frango. E aí eu sou simprão, cara. Eu gosto das coisas simprão. Casa simples. Chão batido. Mas a comida bem temperada. E nós lá conversando. E eu quis interagir com o meu tio. Foi meu erro. Você foi na casa do Rio Nordeste. Como assim interagir? Porque estava minha mãe discutindo com o meu tio para ver quem era mais pobre. Minha mãe falou. Eu sou pobre a vida inteira. Eu vomitar o almoço para comer a janta. Aí meu tio falou. Eu vim conhecer energia elétrica com 30 anos de idade. Aí minha mãe falou. Energia o quê? E eu vendo aquela discussão para parar a briga que era mais pobre. Eu falei. Tio. Aquela farinha que o senhor fazia. Como eu tinha que fazer uma farinha de mandioca. Incrível. Eu falei. Tio. Aquela farinha que o senhor fazia antigamente. O senhor tem ainda? Ele falou. Tem. Atrás da porta tem um saco. 60 quilos de farinha. Levanta eu. Vou atrás da porta. Abro o saco de farinha. Tem uma cachorra dormindo dentro. Juro. Uma cachorra filhote dentro da farinha. Eu falei. Tem. Tem uma cachorra dentro da farinha. Ele levantou. Aí chegou um saco de farinha. Falou. É a mina. Sai, mina. Sai, mina. Sai. É, caralho. A cachorra. Saiu toda branquinha a cachorra. Aí ele pegou a farinha com a mão. Chegou no meu prato. Falou. Coma a farinha. E eu com os talhinhos na mão aqui. Olhando. Aí veio minha mãe. Falou. Nossa. Ele pegou a farinha com a mão. Que falta de higiene. Tem uma cachorra dentro da farinha. Peguei minha mãe ano passado. Só foi raiva. Lavei lá para Curitiba. Para o sul. Eu nunca tinha conhecido. Visto o prédio. Escada rolando. Lerrei para ver tudo. Prédio. Escada rolando. Que eu passei do pobre. Ficava nos prédios. Meu Deus. Está andando o prédio. Está andando o prédio. Lerrei para a praia. Nunca tinha visto a praia. Primeira coisa que ela chegou na praia. Foi encher as duas mãos d'água e beber. Água do mar. É salgada, né? E ela ficava. As ondas não para de vir. Eu falo. Para, mãe. Meio dia para de vir. Eu só falo no cor, cara. Minha mulher não conhecia minha mãe. Deixei minha mãe com minha mulher. Quatro dias e fui viajar. Fui fazer quatro dias. Deixei minha mulher com minha mãe. Elas não se conheci. Falei. Fica com a mamãe. É gente boa. Juro, cara. Eu voltei. Quatro dias depois. Estava minha mãe e minha mulher me esperando na porta. Aí eu falei. De longe. Eu falei. Fabrício. Tudo certo aí? Fabrício falou para mim. Passou. A mãe falou. É, é. As coisas aqui é tão difícil. É isso aqui. É isso aqui é tão difícil.